Ah, bom, seu irmão Fazendo o que aqui? Rapaz, eu Vim aqui em Porto Velho porque Vim dizer que tinha um caba bom de sinuca Que vim apostar mais ele Eu não tenho muita fazenda, muito gado por um daqui Nós vamos apostar uma fazenda Eu quero essas coisas Eu tô precisando Ok? Não, são as coisas que você trouxe Eu só preciso disso aqui Vai fumando também Não, tá perguntando demais Eu só preciso disso aqui pra mim Viver no mundo Esse bichão aqui Que é o meu ganha-pão E essa bolsa Que é meu perfume, meu espelho Eu pensei que você ganhava a vida Era cantando também, Seresta É porque eu acho bom Mas meu negócio é esse aqui Plástico que eu ganho cantando num show uma noite Igualmente eu ganho numa mesa de sinuca Ganho uma fazenda Ganho uma loja Você tá indo pra onde agora? Eu vou no bali apostar mais o menino Eu tava passando de carro Eu tava passando de carro Eu não sei nem onde é que eu vou dormir aqui hoje Eu tenho que ganhar logo a casa dele Pra eu não ter onde dormir Tadinho, seu irmão Tadinho é Deus que não tem onde dormir Hoje ele tem Daqui a pouco ele não tem É, tá de você mesmo que eu tô falando Tá de você não tem De mim? Tu sabe se eu sou coitado? Não Eu sou coitado não Aqui ó Que eu quero Eu quero ajudar Eu tava passando ali Você vai pra onde? Vou tomar isso, meu irmão Tchau, tchau Tchau